Eu quero ser instrumento em suas mãos Vem tocar-me, Senhor Me fazer adorador Vem usar a minha vida pra compor As mais lindas melodias de amor De amor Eu quero ser instrumento em suas mãos Vem tocar-me, Senhor Me fazer adorador Vem usar a minha vida pra compor As mais lindas melodias de amor De amor De amor Eu quero ser instrumento em suas mãos Vem tocar-me, Senhor Me fazer adorador Quando eu cantar Vem reger pelo amor Quero ser sua voz Usa-me, Senhor Seja mais que palavras Seja mais a minha oração Seja mais que palavras A minha oração 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 A minha oração